E o Repórter Brasil começa hoje uma série que vai relembrar esse período sombrio da história brasileira. Há meio século, o general Olímpio Mourão saía com tropas militares de Minas Gerais com destino ao Rio de Janeiro. O objetivo? Depor o presidente eleito João Goulart da presidência da República. A partir de hoje, vamos contar a história de como este episódio resultou em um regime de exceção, que teve impactos profundos na democracia brasileira. É o que você vai ver na série de reportagens 50 anos do golpe. Declaro presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, Daniel Basílio. Primeiro de abril de 1964. Começava aquele que seria o primeiro dia dos 21 anos de ditadura militar. Havia uma espécie de crença de que o governo teria o controle das forças armadas para isso. No entanto, nós vimos que não foi exatamente assim. O golpe já estava sendo planejado havia muitos anos. Antes de 1964, houve outras tentativas de derrubada de governos eleitos, como o de Getúlio Vargas, ainda na década de 50. Nesse período, houve cinco tentativas de golpe que são muito conhecidas. Nós vamos ver que os participantes dessas tentativas, muitos se repetem. Porque desde a década de 50, há a formação no país de uma articulação militar e civil, 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 militar que sucede a Segunda Guerra e que é anti-getulista. Que tem a intenção de não permitir, de afastar, de atrasar a entrada do povo, das massas, na política. Parte das forças armadas e anti-getulistas também tentou evitar a posse de Juscelino Kubitschek e de seu vice, João Goulart. Durante seu governo, JK enfrentou outras duas conspirações militares, em Jacareacanga, no Pará, e Aragarças, em Goiás. Aí vem Aragarças, vem essas coisas que não eram um grupo forte, eram um grupeiro de gente doida, querendo dar golpe, querendo... Entreguistas, né? Mas que acabaram promovidos por Juscelino. Em 1961, depois da renúncia de Jânio Quadros, os militares tentaram impedir que o vice-presidente João Goulart tomasse posse. O governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, mobilizou a população do Estado para exigir o respeito à legalidade e obteve o apoio do Terceiro Exército. Diante do impasse, houve uma saída negociada. O Congresso alterou o regime político de presidencialista para parlamentarista. Jango assumiu a presidência, mas apenas como chefe de Estado. Como primeiro-ministro, ou seja, chefe de governo, assumiu Tancredo Neves, que concentrava mais poderes do que o presidente. Essa forma de reagir contra a posse natural que seria de João Goulart, cria um clima de negociação política, que termina prevalecendo a instauração do parlamentarismo, contra a qual eu me opus e o PTB, que eu liderava na época na Câmara, porque era inconstitucional e era, na verdade, uma forma, nitidamente, de impedir que João Goulart assumisse o governo. Neste período, empresas estrangeiras financiavam a propaganda contra o governo no Brasil, apoiando a criação de órgãos como o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, IBADE, e o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais IPs, conduzidos por empresários, intelectuais e militares conservadores. Seu objetivo? Apontar soluções democráticas para os problemas brasileiros. Em 1963, a população, em um plebiscito, votou pela volta do regime presidencialista. O país vivia uma crise econômica, com inflação alta e problemas no abastecimento de comida. Neste momento, Jango propôs as reformas de base, um conjunto de iniciativas para democratizar as políticas bancária, fiscal e agrária no Brasil. Não eram reformas de esquerda, não eram reformas comunizantes, eram reformas que tendiam a uma modernização e a segurar uma participação popular maior nas decisões do governo e uma participação maior também da população nos frutos da riqueza que se produzia. Jango não era um comunista, não se propunha isso, era o melhor herdeiro da tradição trabalhista brasileira, mas as reformas de base propunham sérios avanços à sociedade brasileira naquele momento. As propostas eram, sem dúvida, propostas bastante progressistas para a época e que mostram temas que o Brasil, hoje, em 2014, 50 anos depois daquele golpe, ainda tem uma enorme dificuldade. A reforma agrária pretendia acabar com o latifúndio, acabar com a grande propriedade da terra e dividir a terra pelos camponeses e pelos trabalhadores agrários. De sorte que ali a gente teria, em vez de um mundo agrário dominado pela grande propriedade, um mundo agrário dominado por pequenas propriedades organizadas em cooperativas. Isso era uma mudança radical, porque o latifúndio domina a história do Brasil, desde o Brasil colônia até os dias atuais. As reformas eram apoiadas pelos trabalhadores, que já se organizavam em entidades de classe, como o Comando Geral dos Trabalhadores, o CGT. Naquele tempo nosso, já era uma democracia que estava evoluindo, porque eu era um comunista, dirigente sindical, operário, parava 150 mil ferroviários, entrava na luta, na CGT, no comando, não é isso? Mas era pela reforma agrária, a reforma estudantil, coisas que a sociedade estava pedindo. E o Jango estava acompanhando e cedendo, democraticamente, ninguém queria tomar o poder, ninguém, nada. Quando o Jango decidiu controlar as remessas de lucro das empresas estrangeiras, a oposição ao seu governo aumentou. O problema fundamental do governo João Goulart, que na verdade é uma herança, primeiro e acima de tudo, era uma dívida externa descomunal. Tinha uma dívida para com os Estados Unidos e outros países, muito alta, muito alta. E para podermos pagá-las, era necessário que houvesse um reescalonamento da dívida. Para fazê-lo, era preciso que houvesse, no mínimo, boa vontade dos Estados Unidos. E isso não havia. Você tem cartas pedindo a intervenção das forças armadas. Então é difícil, porque é uma reflexão sobre em que momento uma determinada sociedade já acha que o autoritarismo pode ser mais sedutor do que a democracia. Havia um movimento grande da sociedade, da classe média, da igreja, contra aquela verdadeira terremoto que estava havendo no Brasil, especialmente, especificamente com o Rio de Janeiro, na época do governo de Jango Goulart. Havia uma predisposição, nos pareceu, contra as atividades normais de linha dos militares. Trabalhadores, compareçam ao Comício das Reformas com Jango, dia 13, sexta-feira, às 17h30, em frente à Central do Brasil. Foi o comício de Leonel Brizola e João Goulart, aqui na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, em março de 1964, que foi considerado o estopim do golpe. Mais de 150 mil pessoas ouviram o discurso de Jango, que defendia a reforma agrária e uma nova constituinte. Eu acho que é onde as lombrigas da classe média ficaram mais agitadas e elas foram com apetite para apoiar o golpe. A marcha da família com Deus pela liberdade foi uma resposta da oposição ao Comício da Central do Brasil. Organizada pela Igreja Católica e por movimentos de mulheres, reuniu 500 mil pessoas em São Paulo e mais de 2 milhões no Rio de Janeiro. A Igreja Católica deu apoio fundamental à intervenção militar. Não se pode dizer que a maioria da sociedade brasileira apoiou o golpe, evidentemente, porém, essas marchas constituíram uma base importante. Houve apoio social considerável, inclusive instituições veneráveis brasileiras, que depois, inclusive, passariam a luta contra a ditadura, como a Ordem dos Advogados do Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros, apoiaram com nota oficial o golpe. Fala-se muito por causa daquela declaração da Igreja, da cúpula da Igreja, agradecendo a Deus pelo golpe militar que salvou o Brasil do perigo comunismo, sem derramamento de sangue. Exageram muito dizendo que isso foi Igreja. Foi um setor reduzido e foi da alta cúpula da Igreja. Atenção, Brasil! Atenção, Minas Gerais! Em meio a esse clima de tensionamento, o general Olímpio Mourão Filho deflagrou o golpe, mobilizando tropas de Minas Gerais para atacar as do Rio de Janeiro. Para a sociedade como um todo, o primeiro e maior benefício foi evitar a tomada do poder pelos comunistas. Hoje nós seríamos, como eles propagandavam, uma grande Cuba. Eu acredito que nenhum brasileiro, a não ser uma minoria muito fanática, queira isso, que o Brasil seja uma grande Cuba. Mas é o que se queria naquela época. João Goulart, proprietário de terras, querer fazer um governo comunista ou para-comunista era um absurdo em si mesmo, tão inverossímil. Entretanto, isso ganhava manchetes de jornais, como fato real, que estava na iminência de acontecer. Jango não resistiu porque não havia condições de resistência. E, inclusive, hoje, 50 anos depois, esse é o grande triunfo de João Goulart, não ter resistido, não ter conduzido o país a uma guerra civil fraticida, com a quarta frota americana dentro da costa brasileira, com o governo americano pronto para reconhecer o governo mineiro e se preparar para uma luta prolongada e, inclusive, a divisão territorial de nosso país. E amanhã, a série 50 anos do golpe vai mostrar como foi o dia 1º de abril, como as forças militares tomaram o governo, a disputa no Congresso e a reação de João Goulart.